Qual é a origem do aplauso? O ato de bater as palmas das mãos em sinal de aprovação tem origem desconhecida, mas existe há pelo menos 3 mil anos. Nessa época, o gesto era essencialmente religioso, popularizado em rituais pagões de diversos povos, como um barulho destinado a chamar a atenção dos deuses. No teatro clássico grego, isso se transformou na forma pela qual os artistas pediam à plateia que invocasse os espíritos protetores das artes. O costume chegou ao Império Romano, onde passou a ser comum nos discursos políticos. Preocupado com a repercussão de suas aparições públicas, o imperador Nero levava consigo mais de 5 mil soldados e cavaleiros para apoiá-lo. Dali, o costume se espalhou para o resto do mundo. Nos séculos XVIII e XIX, quase todos os teatros de Paris contratavam pessoas que tinham uma única função na plateia, aplaudir. O truque continua sendo usado até hoje pelas remissoras de TV, especialmente em programas de auditório. Agora, bater palmas para marcar o ritmo de uma música é provavelmente um costume muito mais antigo. O truque continua sendo usado até hoje pelas remissoras das artes.